Fábio, Fábio, presta atenção Começou, come... Começou, presta atenção Fábio, o Torres ali, cara Começou, ó Deixa ele Não, cara Você vai ter uma vitória só Vou participar dessa porra Vem, toma 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 Olha aí, ó Eu progou os dois Ai, Fábio Não! Te fudeu, caralho Porra Eu quero me ver na merda Me afunda mais pra merda, velho